Vou te mostrar agora algumas ferramentas de inteligência artificial, seja para criar vídeo, editar documento, criar áudio, que vai ajudar na criação de conteúdo. Se tu trabalha como afiliado, se tu trabalha como produtor de conteúdo, essas ferramentas vão te ajudar. A maioria delas é gratuita e as que não são gratuitas tu tem tempo ou tu tem créditos para testar. Vamos para o vídeo. A primeira ferramenta que tem aqui é o picofme.io. O que acontece? Tu pode criar modelos de foto para biografia, foto para perfil, aliás, de redes sociais, principalmente para Instagram. Aqui são os modelos que tu pode criar, pode fazer a tua inscrição com o Google ou com o Facebook. Olha só, esses aqui são os modelos. Tu sobe a foto tua aqui, simplesmente só clica substituir, pode selecionar formato quadrado, redondo, ovalado. Aqui pode mudar o fundo, pode mudar várias coisas que tu queira aqui. Pode fazer edição aqui de filtros. Aqui tem outros modelos. Então esse aqui é o primeiro site. O segundo site com inteligência artificial, na verdade, é um editor de PDF. Quantas vezes tu precisa editar um PDF e tu não sabe como? Porque é muito difícil. Se tu não pagar lá pelo serviço express da Adobe, o serviço premium, tu não consegue editar. Mas se tu usar esse site aqui, o cda.com e subir um documento PDF para cá, tu consegue editar ele normalmente. Tu consegue colocar fotos, adicionar fotos, tirar fotos do documento, colocar link, retirar link, adicionar texto, retirar texto que tu queira. Então essa ferramenta aqui é gratuita também, com limitações. E tu pode usar para editar documentos PDF. Esse aqui é o learningstudio.ai. O que que acontece? Tu pode criar um curso online dando um comando. Aqui é bem intuitivo, olha só. Tu tem aqui a headline e diz aqui, digite o assunto. Exemplo, família e relacionamentos. De acordo com o teu nicho, tu vai digitar. Tu pode digitar marketing digital, afiliado, emagrecimento. Vai digitar idioma, inglês, aprender inglês em casa. Home office, alguma coisa assim. Ele vai criar um curso já com os módulos. Os módulos, a descrição e depois é só tu partir para a gravação das videoaulas, tá certo? O outro que a gente tem aqui é o Mixo. Lance seu site em segundos com inteligência artificial. Então é o seguinte, isso aqui vai criar um site para ti com inteligência artificial. Aqui ó, desci aqui para te mostrar, olha só. Com apenas uma breve descrição da sua ideia, o Mixo irá gerar todo o conteúdo do seu site em segundos. Eu já testei isso aqui e é assim mesmo. Ele cria um site muito bonito, um site profissional. Simplesmente quando tu dá um comando para ele. Não tem esses editores da imagem, cria imagem a partir de texto. Que tu dá um comando em texto e cria uma imagem. Aqui, tu dá um comando em texto e ele vai criar um site para ti. Essa ferramenta aqui é impressionante. A outra ferramenta que nós temos é o idomo.ai. O que isso aqui faz? Olha só. Simplesmente compartilhe suas ideias na caixa de bate-papo e eu darei vida a elas. Tu vai digitar um texto e a inteligência artificial vai transformar esse texto num vídeo com imagens e até com áudio. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa ferramenta aqui. Eu estou dando uma pincelada sobre todas elas, mas vou fazer um vídeo sobre ela. Olha só, aqui tem um exemplo. Sugestão. Faça um vídeo sobre três lugares imperdíveis em Nova York. Então, tu vai digitar o comando que tu quer e a ferramenta vai criar o vídeo. Excelente ferramenta, excelente site de inteligência artificial. O próximo site é o Flex Clip. Ele também cria vídeos em questão de minutos. Aqui tu tem vários modelos. Olha só. Tem os recomendados, negócios, loja, comunidade, esportes, casamento, apresentação, marketing. Eu vou escolher aqui o template de marketing. Já tem vários modelos. Aqui tu pode escolher mais modelos nesse botão laranja. E aqui tu tem os modelos. Se tu passar o mouse aqui, ele vai aparecendo como que vai ficar. Então, tu pode usar, por exemplo, esse vídeo aqui para alimentação, para nutrição. Aqui é sobre cosméticos. Aqui é logo. Pode criar logo. Olha só. Pode criar um clipe, na verdade. Uma transição para vídeos. Aqui é estilo de vida. Olha só. Aniversário, casamento, esportes. Aqui são introduções e encerramentos. Olha só. Contagem regressiva. Tu pode clicar em personalizar e tu vai editar esse template aqui. O próximo é o Flick. O Flick também. Transforme suas ideias em conteúdo impressionante com vozes de inteligência artificial. Pode começar de graça também. Criação de vídeos 10 vezes mais simples e rápida. O que que tu pode fazer? Tu pode transformar artigos de blog em vídeos. Tu pode usar voz realista, não voz robótica, mas voz realista, voz neural nos teus projetos. E aqui os modelos de vídeo aqui, que tu pode criar com voz sintética. Eu não vou ligar agora para não atrapalhar o áudio aqui. Então, tu pode criar vídeos em mais de 75 idiomas e mais de 100 dialetos. O próximo site é o Clipchamp. Então, tu tem vários recursos aqui. Tu tem criador de GIF, cortar vídeo, tela verde, gravador de tela, o editor de vídeo. Pode gerar voz também, voz neural, voz realista através disso aqui. Pode gerar vídeo com inteligência artificial. São muitos recursos que tu tem no Clipchamp. Legendas automáticas, convertor de texto em fala, redimensionar vídeo. Muita e muita coisa aqui que tu pode fazer usando o Clipchamp. Agora, outro para vídeos. O Steve AI. Tu pode criar vídeos animados usando texto. Então, tu pode criar vídeo de animação usando texto, usando blog, usando áudio. Aqui as características, vá de texto para vídeo em um flash, quer dizer que vá rápido. Basta colar seu texto no editor e produzir o vídeo. Então, a inteligência artificial, a partir do texto que tu coloca na caixa lá de texto, ela cria um vídeo. Aqui, converta seus blogs, artigos em vários vídeos pequenos. Tu pode pegar artigos do teu blog e criar vídeos pequenos, vídeos curtos através dele. Sensacional. Próxima, Eleven Labs. Aqui, dizem que é o melhor site para a voz neural. Os especialistas falam que para o canal Dark, no YouTube principalmente, é o melhor site para criar a voz a partir de texto. Então, tu digita o texto e vai... Aliás, tu digita o texto, na verdade, né? Então, tu digita um texto aqui e a ferramenta de inteligência artificial, a ferramenta de IA, ela cria o vídeo, aliás, cria o áudio, a voz a partir do texto. Esse site aqui é o Gama. O Gama, ele cria e-books prontos. Então, tu vai simplesmente, lembra lá o outro que a gente criava um site, tu colocava um comando de texto e ele criava um site a partir desse comando. Aqui, tu vai dar algumas instruções para a ferramenta e ela vai criar, não dá para traduzir, ela vai criar um e-book profissional para ti. Aqui, aqui tem alguns templates que eu entrei para te mostrar, olha só. Isso aqui tudo, apresentação profissional, olha aqui, muito joia isso aqui, muito legal. O próximo site é o Writer.me. Isso aqui, tu tem vários recursos que tu pode fazer. Tu pode criar artigo para blog, tu pode criar headline, tu pode criar anúncio para Facebook, anúncio para Google. Tudo que for de escrita, tu pode criar com essa ferramenta. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre ela. A outra ferramenta é o Copy AI. Traduzir para o português aqui. E qual o principal recurso? Ele tem vários aqui, olha. Mas o principal recurso que a gente pode usar, quem é criador de conteúdo, é o gerador gratuito de escrita de IA, que é esse aqui, olha. A partir disso aqui, tu tem gerador de legenda para conteúdo, para post do Instagram, gerador de e-mail marketing. Pode criar um e-mail marketing completo através aqui, gerador de parágrafo. Reescrita de parágrafo, reescrita de frases, gerador de descrição de produtos, se tu vende produtos. Geração de slogan, meta descrição para SEO. Título para e-mail. Gerador de CTA. Gerador de legenda para TikTok. E por aqui vai. É só tu entrar aqui e tu vai poder explorar todos os recursos que tem aqui. E por último, é mais uma curiosidade, é o TrueSize, TheTrueSize.com. O que que isso aqui faz? Tu pode comparar tamanhos de países. Aqui, ó. Se tu diminui o mouse, ele diminui. Se tu aproximar, ele aproxima. Pode digitar, por exemplo, assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Digita Itália. Vou digitar Itália. Dá um Enter. E ele selecionou aqui. Olha só. Tu pode arrastar a Itália para ver em qual... Comparar com o estado do Brasil, por exemplo. Olha só. Tu pode largar aqui. Deixa eu puxar para cá. Vou aproximar mais um pouco aqui. Aproximei. Ele dá aqui, ó. Quantos metros, milhões de metros quadrados tem e tal. E tu pode comparar com algum estado do Brasil. Vou limpar o mapa aqui. Vou digitar aqui, por exemplo, França. Eu digitei a França. Onde é que está a França? Aqui está a França. Olha só. Vamos comparar com algum outro estado do Brasil aqui. A França é um pouquinho maior que o Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, quase o Rio Grande do Sul está toda a região sul. E agora é o seguinte. Te inscreve no canal para não perder os conteúdos novos da inteligência artificial. Sempre que eu lançar um vídeo de IA, o YouTube vai te avisar. E tu vai poder assistir em primeira mão. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso.